Fala galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Bruno e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre Fute Milionário. Eu resolvi gravar esse vídeo justamente porque tem muitas pessoas perguntando se o Fute Milionário funciona, se ele é um bom investimento para se fazer e se dá para tirar uma renda recorrente com esse curso, tá ok galera? E eu conheci o Ronald Lopes através do meu Insta e vim conhecer o curso dele, como que funcionava o Trader Esportivo através do Instagram. Então, eu nunca tinha ouvido falar sobre Trader Esportivo, claro que assunto sobre Trader eu já tinha feito alguma aplicação, umas coisas simples, mas sobre Trader Esportivo mesmo eu nunca tinha ouvido falar. Eu comecei a dar uma pesquisada, a ver como que era esse mercado e o que realmente me convenceu a comprar o curso do Ronald foi além do curso, claro, treinamento, as estratégias que ele usa, mas sim a mentoria pessoal. E o mais importante, o que mais valeu para mim foi a mentoria, foi tirar as dúvidas com ele. Então, é um mercado que eu nunca tinha ouvido falar, então me gerou muitas dúvidas, além de ter feito o curso, né? Então você aprende desde o zero, no nível básico até o nível avançado para você ser um Trader de sucesso esportivo, porém sempre sobra uma dúvida ou outra. Então você tem esse acesso junto com o Ronald Lopes. Então você consegue tirar suas dúvidas, você consegue fazer aplicações juntos, né? Então tudo isso valeu demais para mim. Eu estou fazendo há mais ou menos uns 15 dias, na primeira semana eu já consegui o valor para quitar o curso e daqui para frente, pessoal, foi só lucro. Gente, o conhecimento que você ganha através desse curso é incrível pelo valor que ele está sendo passado. Então uma das coisas que me fez, que me convenceu a comprar foi a mentoria. E além da mentoria, a gente entra num grupo de Telegram, tá, pessoal? Que ali ele coloca todos os sinais. Para quem não sabe, sinais são as estratégias que já estão dando certo, tá? Então estratégias que ele já conhece, ele já postou, já funcionou para ele. Então ele coloca todas essas estratégias dentro do grupo, tá? Do Telegram. E outra dúvida que o pessoal tem me perguntado é se vai chegar alguma coisa na casa deles, tá? Na residência. Não, pessoal, esse curso ele é totalmente online, tá? Eu vou até deixar aqui o link do site oficial, tá? Do Ronald Lopes. Quando você acessar o site oficial e você for se cadastrar, é importante que você coloque o seu e-mail, tá? Um e-mail que você use, que dentro do seu e-mail vai chegar os dados de acesso como login e senha, tá? Você vai entrar numa área de membros. Essa área, ela é somente para os alunos, tá? E a partir de ali você vai começar a estudar, que é todo o treinamento. Ele é totalmente online, tá, pessoal? E também você vai participar do grupo do Telegram, tá? Para você receber todas as estratégias, além da mentoria do Ronald Lopes, tá, pessoal? Então se você está querendo trabalhar em casa, como eu, hoje eu trabalho aqui em casa, no conforto da minha casa, tirando uma renda recorrente, pessoal, esse curso é para você. Como eu não sabia nada de treino esportivo, aprendi desde o zero até o avançado, tá, pessoal? E o alerta que eu quero deixar para vocês, tomem muito cuidado aonde vocês forem comprar o curso, aonde vocês forem adquirir, tá? Eu estava conversando com o Ronald e, infelizmente, o nosso país, ele é cheio de golpistas, tá? Pessoas que falsificam conteúdo, então é muito importante que vocês tomem cuidado com isso. Existem pessoas tentando vender esse curso em mercado livre e nessas plataformas, tá? Cuidado para vocês não entrarem roubada, tá, pessoal? Se vocês adquirem nessas plataformas, vocês não vão conseguir nem ter acesso à plataforma de membros, que são área de alunos, tá? E também não vão conseguir entrar nem no grupo do Telegram e nem na mentoria do Ronald, tá, pessoal? E automaticamente não vai ter resultado. O único site seguro para vocês se inscreverem no curso do Ronald é o site oficial, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês acessarem se vocês quiserem se inscrever. E, pessoal, qualquer dúvida a mais que vocês tenham, fiquem à vontade para deixar aqui embaixo. Eu vou fazer questão de responder cada um de vocês com carinho, tá, ok, pessoal? E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e compartilhar com seus amigos, tá, ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.